O que não é dorote, não é? O que não é dorote, não é? Tu me, tu é de cá, tu é pra não chocar Tu é de cá, tu é pra não chocar Tu é de cá, tu é pra não chocar Tu é de cá, tu é de cá Amém. 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 A minha voz se resolve, A minha voz se resolve, O que eu estou? O que eu estou? O que eu estou? O que eu estou? Amém. 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 Amém.